A Equatorial Energia comprou nesta quinta-feira a primeira das seis distribuidoras de energia da estatal Eletrobras que o governo brasileiro colocou à venda dentro de seu polêmico programa de privatizações. A empresa foi a única a dar um lance no leilão realizado na Bolsa de São Paulo para assumir o controle da Cepisa, a companhia de energia do estado do Piauí. O leilão foi realizado com base em um índice técnico, que incluiu uma flexibilização tarifária com pagamento simbólico de 50 mil reais. A Equatorial Energia, que vai ter que investir pelo menos 720 milhões de reais na companhia, ofereceu um índice de deságio de 119%, o que significa que, além de um prêmio que vai dar desconto na tarifa de energia do consumidor, haverá o pagamento de um valor de outorga ao governo. A redução na conta de luz no estado será de 8,5% a partir da data de transferência de controle da companhia. A Equatorial Energia é um holding que já controla duas companhias de geração e distribuição de energia no Maranhão e no Pará. Outras cinco distribuidoras, a Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Cial, Serom e Eletroacri, consideradas financeiramente inviáveis por suas dívidas, vão ser leiloadas no dia 30 de agosto. Antes do leilão, em entrevista, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, explicou o motivo da venda da distribuidora. O esforço é acabar com o apartheid energético que tem no Brasil. Nós temos na região norte-nordeste aproximadamente 14 milhões de brasileiros, um pouco mais talvez, que tem uma energia de qualidade mais baixa, pagando um preço mais caro, com condições de abastecimento totalmente diferenciadas do resto do país. Isto não é saudável, isto é uma punição injusta em função da ineficiência dessas distribuidoras. O programa de desestatização inclui a própria Eletrobras, a maior geradora de energia da América Latina, que pode obter 12 bilhões de reais para os cofres do Estado brasileiro. Mas essa operação é delicada e gera polêmica, faltando menos de três meses para as eleições presidenciais.